Vira pro palco, vira pro palco Me dá com cachaça aí, que não te vê nem o bebê do meu limpo Vira pro palco, me vira Vira pro palco, bora Pro trio, olha aqui palco Mas, virou Olha, quem tenta uma pitucura aqui no meu redor Agora, pelo amor de Deus, saia no limpo, vem supor ali pra ele Lembrando, nosso rei do prédio Que hoje, o desmanteio só presta esse que não é grande no meu E eu canto assim, ó Eu te amei E o pé Toma de pé Cabe cruz Do enranco que ninguém jamais se entregou Cabe, fritão Amor igual o meu já não vem Encontrar Amor igual o seu Ei, ele fica na minha cama, agora Por que? Por que? Por que você? Ai, 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 ai Que arraste o rango pro meu ovinho Me vira pro pincelar Ai, deixa a glúte Que ela me levará pra voar Amor igual o seu Que arraste o rango